Na hora de escolher uma faculdade pra saber qual que é melhor, se é pública, se é particular, qual particular, qual pública, você precisa levar em consideração algumas coisas. E obviamente, a primeira é paixão, não tem como fugir disso, tá? E o que é paixão? Se eu pegar ali um bisturi, passar no seu coração assim e abrir, ali vai ter uma sigla de uma faculdade pulsando bem forte mesmo. Na minha época era o UNB, eu só queria o UNB. Era um sonho de consumo pra mim, então pra mim nenhuma outra faculdade que eu fizesse, que eu prestasse, mesmo se eu passasse eu iria entrar. Então a minha paixão era o UNB. Você tem alguma faculdade que você é completamente apaixonado? Tem gente que fala USP, tem gente que fala Albert Einstein, tem gente que fala Univangélica, tem gente que fala UFG. Então se você tem uma faculdade que você é apaixonado, chances são que você vai ficar muito feliz se você entrar nessa universidade. Agora, obviamente, existem outras variáveis um pouco mais racionais e menos passionais que você também precisa analisar antes de tomar a decisão até mesmo de prestar o vestibular. Qual é? Vai lá, custo de vida. Gilberto, o que é custo de vida? Quando você para pra pensar numa faculdade particular, obviamente você vai ter que pagar uma mensalidade dela. Mas às vezes você passou numa pública. Vamos supor que você mora em Fortaleza, no Ceará, e você passou na USP, lá em São Paulo, daí você vai ter que ir pra lá. USP é pública, não tem que pagar. Só que você ainda tem o que a gente chama de ATM. O que é ATM? É alimentação, transporte e moradia. Ou seja, é o básico que você vai ter que pagar, gastar em uma cidade, tá bom? Então, o que você tem que avaliar? Se for particular, a mensalidade dessa faculdade particular cabe no bolso da minha família? Se não, perigoso até mesmo você prestar o vestibular dessa faculdade. Só que muita gente fala assim, Ah, Gilberto, mas eu presto, passo e depois eu vou tentar um financiamento. Pode conseguir? Pode conseguir um financiamento sim, tá? Como é que você consegue financiamento? Você tem o FIES, tá? Obviamente o FIES vai depender do estado econômico atual do Brasil. Então, às vezes tem muito dinheiro pro FIES, às vezes não tem FIES. Quando você não consegue FIES, o que você pode tentar utilizar? Vai, o financiamento privado da própria universidade. Então, algumas universidades, algumas faculdades particulares, elas têm seus programas próprios de financiamento, que tem algumas taxas de juros um pouquinho melhores que dos bancos e, obviamente, bem piores que do próprio FIES. Então, você procura como segunda opção esses financiamentos dessas próprias faculdades. Ah, e como é que você encontra esse financiamento? Você vai lá na secretaria dessas próprias faculdades e pergunta, ó, vocês têm financiamento interno aqui? Tem o próprio financiamento de vocês? Se não tiver, enfim, já era. Vai, se não tem FIES, se não tem financiamento dessa própria faculdade, financiamento por banco. Você vai nesses grandes bancos aí, Bradesco, Itaú, Santander, não sei mais o quê, e procura, ó, acabei de entrar na faculdade, tem alguma linha de financiamento aí, alguma linha de crédito propícia pra mim? Aí você vai perguntar pra ele se tem ou não. E aí a última opção que eu não recomendo é queimar patrimônio da família, tá? Se o FIES não deu certo, se o financiamento da própria faculdade não deu certo, se o financiamento lá do bancão não deu certo, às vezes sua família tem uma fazenda, tem uma casa, tem um carro, sei lá, pode vender aquilo pra ajudar a pagar a faculdade. Não recomendo isso. Principalmente pra quem quer entrar em faculdade de medicina, às vezes é assim, sei lá, é 5 mil por mês, né? 5 mil por mês, quando a gente fala de um ano inteiro, dá 50 mil mais 10 mil, 60 mil reais por ano. 60 mil reais por ano é o quê? É um carro, né? Seu pai pegar o carro dele às vezes e vender, ele consegue 60 mil reais. Mas e os próximos 5 anos de faculdade? E os livros que você vai ter que comprar? Será que realmente vai dar conta? Então tem que fazer um planejamento financeiro futuro pra saber se você realmente consegue entrar naquela faculdade. Inclusive esse planejamento você tem que levar em consideração o plano B, o plano C, o plano D. Como assim? Vai lá, se o plano A, que é o FIES não der certo, vai lá, como é que é o plano B? Aquela faculdade tem o financiamento? Não, não tem. Como é que é o plano C? Qual que é a taxa de juros do Bradesco, por exemplo? Não, não tem esse plano C, a taxa de juros é horrível. Qual que é o patrimônio que a gente pode vender pra pagar a faculdade? Já não tem patrimônio. Então pra que você vai prestar o vestibular se nenhum desses planos financeiros você consegue atender? Então muito cuidado com essa questão, tá? Esse custo de vida da faculdade, principalmente particular, que você vai escolher, ela requer sim um planejamento financeiro dessa mensalidade. Se for pública, você tem que levar em consideração alimentação, transporte e moradia. Obviamente em lugares diferentes do Brasil, esse ATM tem custos diferentes, beleza? Outra coisa que você tem que levar em consideração na hora de escolher. Vai lá, a reputação da faculdade. Quando a gente fala de medicina, eu sempre peço pra você antes olhar o registro no Conselho Federal de Medicina, tá? Acredite ou não, existem algumas faculdades particulares de medicina que estão funcionando, acredite ou não, sem nenhum tipo de registro do CFM. Eles estão funcionando com liminar, esse tipo de coisa, tá cheio de processo na justiça, correndo risco até de fechar a faculdade e todos os alunos perderem aqueles anos que estão ali. Então muito cuidado, vai lá e olha certinho se aquela faculdade de medicina sua tem registro. Gilberto, outra coisa importante, Enad. Enad é tipo um vestibular que os próprios alunos da faculdade fazem pra eles conseguirem metrificar como é que tá a qualidade do curso dessa faculdade perante as outras faculdades do Brasil inteiro. Então você pode olhar a nota do Enad em todas as faculdades, você consegue pesquisar isso aí no Google pra saber se aquele curso realmente é bom ou ruim. Outra coisa, isso aqui é bem importante, tá? Tempo de faculdade. O que é o tempo de faculdade? Quanto mais 9 é a faculdade, digamos que menor é a qualidade dela, né? Gilberto, como assim? Eu tenho uma faculdade que abriu agora aqui no interior de Goiás. Primeiro ano dessa faculdade. Como é o primeiro ano de empresa, né? Porque é uma empresa também, eles tendem a errar mais ou não tendem? Sim. A mão de obra tende a ser menos qualificada ou não tende? Sim. É difícil te arrumar uma mão de obra muito qualificada logo no comecinho da faculdade. Às vezes a proposta pedagógica, a metodologia pedagógica ainda da faculdade não tá muito bem alinhada, principalmente as faculdades de medicina. Às vezes não tem nem cadáver, não tem nem boneco direito pros meninos fazerem uma simulação ali de alguma coisa. Então quanto menor o tempo de faculdade, menor a qualidade dessa faculdade, principalmente se ela for de medicina. Obviamente quando a gente fala de Albert Einstein, cara, Albert Einstein é um hospital que existe há muito tempo. Aí de repente o Albert Einstein resolveu abrir uma faculdade de medicina. Vai começar com baixa qualidade? Não, né? Porque eles já tem um histórico no ramo da saúde há muito tempo. Então obviamente quando abrir ali o primeiro ano da faculdade Albert Einstein, todo mundo já quis prestar lá porque sabe que tem uma excelente qualidade. Então vamos lá. Depois do tempo de faculdade, outra coisa que eu abraria bastante é a opinião dos alunos que lá estudam. Então Gilberto, eu quero demais prestar na faculdade X, prestar na faculdade Y. Deixa eu mandar aqui um inbox pra alguns meninos aqui que estudam lá. Deixa eu ver se eles realmente gostam da faculdade. Eu quero escutar as reclamações deles, as opiniões, as críticas, pra realmente tornar seu processo decisório mais claro e eficiente. Reputação da faculdade você analisa sim, tá? Uma outra forma que eu até peço pros meninos olharem, quando já tem um pouquinho mais de tempo a faculdade, é saber quantos alunos foram aprovados nas residências médicas que saíram daquela faculdade particular de medicina. Por exemplo, eu tenho aqui o HC, né? Que é onde o pessoal faz residência aqui em Goiás. Vai lá, todos os alunos que passaram na residência do HC, qual foi a faculdade particular de medicina que eles fizeram? Ou qual foi a universidade pública que eles fizeram? Então essa taxa de aprovação nas residências médicas mostra também a qualidade dessas faculdades e dos alunos que lá estudam. Bom, outra coisa muito importante que eu gosto de analisar é influênciosfera. Gilberto, o que é influênciosfera? Tem uma faculdade aqui em Goiás, tá? Tô falando aqui de Goiás, eu moro aqui em Goiânia, né? Tem uma faculdade aqui em Goiás que ela já é bem antiga. Ou seja, o tempo de faculdade é muito grande, ela é muito famosa, tem uma excelente estrutura, tem excelentes professores. Só que lá, por exemplo, o curso de Direito, todos os semestres são ofertadas muitas vagas, tipo centenas de vagas. Ou seja, é muito fácil entrar pra Direito lá, né? Aí você é aquela pessoa que o seu sonho sempre foi fazer Direito, aí terminou ali o terceiro ano e falou, nossa, eu quero ir pra melhor faculdade de Direito aqui da minha cidade. Aí você vai lá e se matricula nessa bendita dessa faculdade. Aí quando você senta lá na sua sala, você começa a olhar ao redor, tem aquele monte de menino novinho assim, que não quer nada com nada da vida. Como assim, né? Eu não sei se você já viu essa história, mas tem menino que termina o segundo ano do Ensino Médio, tudo que ele mais quer é sair da escola. Deus me livre fazer um terceiro ano, estudar pra vestibular, não quero saber disso, não. Eles passam no final do segundo ano, nessas faculdades que tem vaga demais, é muito fácil passar, e eles vão fazer essas faculdades de Direito aí. Por quê? Porque eles amam o Direito? Não, porque simplesmente é fácil de entrar e eu não quero fazer um terceiro ano e ter que estudar demais. Daí você tá lá, super comprometido, numa grande faculdade, excelente estrutura, excelentes professores, mas você tá rodeado de gente que não quer nada com nada. Já ouviu aquela frase de você é a média das cinco pessoas que você mais convive? Pois é, a gente chama isso de influenciosfera. Você tem sempre ao seu redor uma esfera de influência, onde você é influenciado pelas pessoas e você influencia as outras pessoas. E o ambiente, ele sempre vai moldar seu comportamento, ele vai moldar seu caráter, ele vai moldar sua disciplina, ele vai moldar os seus valores. Então se você acaba convivendo num galinheiro cheio de galinhas, você começa a aprender hábitos de galinha. Mas se você tá convivendo com águias, você começa a aprender hábitos de águia. Então muito cuidado com o ambiente da faculdade que você vai entrar. Às vezes a estrutura é linda, você vai visitar, é maravilhoso, todos os professores têm mestrado, doutorado, mas olha a qualidade do aluno que entra ali. Será que realmente são aqueles colegas que você quer ter ao seu redor? Outra coisa importante, vai, distância da família. Tem muita gente que passa, e é independente de faculdade particular ou pública, tá? Que passa longe da família, e são aquelas pessoas menos resilientes, que têm uma maior fragilidade emocional, que tem aquele dia que aconteceu algum probleminha, ela começa a chorar, meu Deus, eu quero minha mãe, meu Deus, eu quero meu pai. Só que às vezes o pai mora em Goiânia, e o menino tá fazendo faculdade em São Paulo, ou no Pará, ou no Maranhão. Não dá simplesmente pra pegar um ônibus e chegar em casa rapidinho. É diferente de morar em Goiânia e fazer faculdade em Brasília. Então, se você é muito frágil emocionalmente, é bem perigoso ficar numa distância muito grande da família. E eu já tive vários alunos, inclusive, que passaram na faculdade federal, sei lá, Universidade Federal do Maranhão, e a família morava aqui em Goiânia. E a pessoa lá deu depressão, porque ficou longe da família, e teve que abandonar a faculdade de medicina que fazia lá, pública, e voltar pra cá pro cursinho, pra tentar passar em alguma por aqui, simplesmente porque não conseguiu ficar distante da família. Outra coisa importante que você precisa avaliar, são as oportunidades futuras. Gilberto, o que são oportunidades futuras? Eu vou até virar aqui a página rapidinho, pra você entender um pouco sobre isso. Vai lá, tem dois casos aqui. Um menino passou numa pública, tá? Que foi a Unesp, que é a estadual lá de São Paulo, e ele passou no polo de São Paulo capital, tá? Passou pra engenharia. Enquanto que um outro menino também passou pra engenharia na Unesp, só que no polo lá de São Paulo de Ilha Solteira. Então, aqui é capital, aqui é Ilha Solteira. Vai nesse caso, ele passou em públicas. Mas será que o campus que você vai prestar, e vai entrar pra engenharia, faz diferença? Vamos lá, agora saindo da medicina, quem faz engenharia sabe disso. É bem importante que no segundo, que no terceiro, no quarto período ali, você já esteja em algum tipo de estágio ou programa de trainee. Só que estágios e programas de trainee, onde é que você consegue mais oportunidades, vai? Na capital, São Paulo, ou em Ilha Solteira, que é uma cidadezinha realmente muito pequenininha? Obviamente, aqui você vai encontrar mais oportunidades de fazer estágio e trainee. A concorrência aqui de engenharia, Gilberto, é maior que aqui? É. Mas por que aqui a concorrência é maior? Justamente por conta disso. Porque os meninos que entram pra engenharia, eles sabem que aqui, vão ter melhores oportunidades de estágio e trainee. Então, às vezes você fica correndo também, praquilo que tem menor concorrência, mas por que será que tem menor concorrência? Então, se você não vai passar pra medicina, ela vai passar pra engenharia, arquitetura, nutrição, que é importante que já dentro da própria faculdade, você já esteja trabalhando, procure uma faculdade que te dê ao redor dela oportunidades de networking, de conhecer outras pessoas, de trabalhar em empresa. Que ali no final das contas, quanto maior seu networking, quanto maior sua rede de relacionamentos, mais fácil, entre aspas, é de conseguir boas oportunidades de emprego. Então, é importante que você preze também sua teia de relacionamentos, beleza? E é claro que em regiões como o Capital, você tem mais empresas, mais pessoas, mais oportunidades de ter uma teia de relacionamentos mais qualificada. Outra coisa importante que a gente precisa falar, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, Gilberto, mas quando eu vou ali fazer pra medicina, pouco importa se a faculdade é particular, se a faculdade é pública, o pessoal só quer saber se eu sou médico. Será que é assim mesmo? No curto prazo, o diploma, o título, ou, de maneira geral, o certificado, conta? Conta, tá? Quando você é novinho ali, você acabou de sair de uma faculdade de medicina, né? Aí tem o Joãozinho que formou na UFG, que é uma universidade pública, e tem a Maria que formou na universidade particular, por exemplo. Daí os dois deixam um currículo ali, e assim que eles formaram, você vai ter que deixar currículo em um monte de lugar pra ver se você arruma uns plantãozinhos, vai ter que mandar nos grupos de WhatsApp. Obviamente, o cara que vai escolher, se ele não tá te vendo ali na sua frente, se ele só pega os currículos, um formou na UFG, outro formou numa particular, obviamente o cara vai escolher aquele cara que passou na pública. Por que ele vai escolher o cara que passou na pública? Porque ele entende na cabeça dele que o cara que passou na pública, às vezes estudou mais, é mais qualificado, e às vezes nem é. Às vezes o cara estudou demais ali no cursinho, passou na pública, mas os seis anos de medicina foi só a VARSE, só era festa, academia, bebendo todo dia, enquanto aquela pessoa ali não fez tanto tempo de cursinho assim, mas entrou numa particular, mas era aquela CDF na faculdade particular de medicina. A menina sabe tudo, tudo mesmo. Só que às vezes o cara não vai olhar o histórico da faculdade, o que a pessoa fez, só vê onde formou. Então você é pré-julgado, existe um pré-conceito de acordo com a faculdade que você se formou. E sim, se você formou numa pública, as pessoas vão te olhar diferente de uma forma que você formou ali numa particular. Só que vai, no curto prazo, diploma, título, certificado faz diferença. Agora no longo prazo, seus resultados falam mais que os seus certificados. Vai lá, depois que você já tem 10 anos de mercado, independente se formou em pública ou particular, o que vai contar são os seus resultados de transformação nos seus pacientes, por exemplo. São os seus resultados de transformação nos seus clientes, por exemplo. Se você é engenheiro, arquiteto, nutricionista. Gilberto, o que é um profissional de grandes resultados? Por exemplo, no campo da medicina, independente de qual faculdade você se formar, se é pública ou privada, o que você tem que levar em consideração? Vai lá, será que eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo já está fazendo? Ou seja, você precisa inovar. Busque inovação. Inovação em quê? No formato do seu consultório, na forma que você atende o seu cliente, na forma que você se relaciona com a sua carteira de pacientes. Você pode inovar numa série de coisas. Todo mundo sabe disso, viu gente? Sucesso na vida não necessariamente está relacionado com a quantidade de informações de genética ou fisiologia que você sabe. O médico que faz mais sucesso é aquele médico que constrói em si, ou já nasce às vezes, com habilidades socioemocionais. Quando eu falo de habilidades socioemocionais, isso é o quê, vai? Você tem inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. O que é inteligência interpessoal? É sua capacidade de se relacionar com o outro. Por exemplo, empatia, que é você conseguir se colocar na situação do outro. Exemplo, chegou um paciente ali que está com muita dor, ou está com câncer, ou está sentindo muita dor de cabeça. Se você é capaz de sentir a dor daquela pessoa, você tem uma capacidade muito mais humana de ajudar aquela pessoa, porque você realmente está sentindo a dor dela. Você fala, Deus me livre, eu preciso ajudar essa pessoa. Ela está sentindo uma coisa que eu sei que está doendo demais nela. Então logo você vai ter maior capacidade de ajudar aquela pessoa. Vai lá, liderança. Todo médico, todo engenheiro, por exemplo, eles são grandes líderes. Se você é um médico cirurgião, você sabe muito bem que às vezes você vai estar ali com uma equipe muito grande para fazer uma cirurgia cardíaca em alguém. Se você não conseguir liderar aquela equipe, chances são que você nunca vai ser um grande médico. Outra coisa, até aqui embaixo, trabalho em grupo, exatamente isso. Aquele médico que só quer ser uma estrelinha, ele às vezes nunca vai ter sucesso na vida. Você precisa saber se é uma constelação, ou seja, trabalhar com várias estrelas. E outra coisa, você tem que ter uma capacidade de comunicação muito boa. Você pode analisar que os maiores profissionais aí que você conhece, eles têm uma excelente capacidade de comunicação. Então, isso é uma inteligência interpessoal, tá? Outra coisa, vai, inteligência intrapessoal é você, por exemplo, saber lidar com seus próprios medos, com as suas emoções negativas. Por exemplo, o que é a inteligência intrapessoal no campo da autoconsciência? Autoconsciência é você saber o que você está sentindo. Tem dia que eu vou estar com medo, vou estar ansioso, vou estar frustrado, vou estar desmotivado. Você tem que entender o que você está sentindo, não me dizer autoconsciência. Agora, Gilberto, já sei o que eu estou sentindo, eu preciso saber gerir muito bem isso. Como é que isso chama? A autogestão. Ou seja, hoje estou frustrado, mas como é que eu vou gerir essa minha frustração? Hoje estou triste, mas como é que eu vou gerir essa minha tristeza? Hoje estou com medo, mas como é que eu vou gerir esse medo meu? Se você tem autoconsciência e autogestão, chances são que você vai ser uma pessoa de maior sucesso. Até te recomendo que você leia um livro chamado Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Então, resumindo, vai lá, qual que é a melhor faculdade? É a faculdade pública ou particular? Na hora de tomar essa decisão, leva tudo isso que eu acabei de te falar em consideração. Daí você vai encontrar a melhor faculdade para você. Então, é difícil eu chegar aqui e te falar assim, qual que é a melhor para você fazer? Eu, particularmente, tenho as minhas opiniões. Eu, Gilberto, eu sempre gosto de me diferenciar dos outros profissionais. E eu sei que diferenciação passa, sim, por formação acadêmica. Por exemplo, você que é médico aí, ter a formação numa grande faculdade, de nome, faz muita diferença. Fazer a residência numa grande faculdade, de nome, faz muita diferença. Aí, Gilberto, é pública ou particular? Obviamente, a maioria são públicas. Existem algumas particulares que têm muito nome mesmo. Exemplo, citei o Albert Einstein aqui nesse vídeo, né? Albert Einstein é uma excelente faculdade particular de medicina. Ao que tudo indica, futuramente, talvez o sírio-libanês tenha uma faculdade também. Imagina, o sírio-libanês é um dos melhores hospitais do mundo. Se ele abrir uma faculdade de medicina, todo mundo vai querer estudar lá, se tiver dinheiro, obviamente. Então, é claro, tem algumas faculdades particulares de medicina que são horríveis, são péssimas. Assim como tem algumas faculdades públicas que são péssimas também em termos de estrutura, em termos de professor, são horríveis. Mas, no final das contas, às vezes é o dinheiro que vai mandar. É preferível que você, vai lá, entre numa pública que você não tenha que pagar, a entrar numa particular que você já sabe que é ruim mesmo, você ainda tem que pagar aquela coisa que é ruim. Então, eu, Gilberto, se fosse pra decidir, eu prefiro a pública. Por mais que eu tenha que estudar mais alguns anos ali pra entrar numa pública, eu, Gilberto, prefiro a pública. Ah, mas eu vou ter que ficar cinco anos mofando no cursinho pra passar numa pública. Não pensa no que você vai fazer nos próximos um, dois, três ou cinco anos. Pensa onde é que você vai estar nos próximos 50 anos da sua vida. É assim, nos próximos 50 anos da sua vida, você quer andar com um jalequinho bordado uma faculdade pública ou uma faculdade particular qualquer? Se pra você isso tanto faz, ah, eu quero ser só mais um médico que vai atender aqui no pochinho de saúde do interior da minha cidade, ótimo, qualquer faculdade tá bom, tá precisando de médico por aí. Agora, se você quer ser aquela pessoa realmente de referência, com grandes resultados, prezem ter uma boa formação acadêmica. Inclusive, tem um outro vídeo que eu gravei falando sobre esse mercado da medicina, vou até colocar o link aqui pra você acessar, que vai falar um pouquinho sobre essa famosa saturação do mercado da medicina. Será que isso é um mito? Ou isso é uma verdade? Depois você pode assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir aqui, compartilha com seus amigos. Se você tem algum tipo de dúvida em relação a isso, pode deixar aqui nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. E até o próximo vídeo. Um grande, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho